Música De volta aqui para toda a região norte, o Brasil e o mundo E já começo aqui com a provocação da Mariana da TV Norte Tocantins Perguntando se tem como, quais são os passos que a gente pode tomar agora Para que a gente consiga aliviar toda essa situação É possível ao seu ver? O agronegócio tem como sempre uma crítica o desmatamento e a degradação do meio ambiente A gente falava isso aqui nos bastidores Que extrapola uma discussão até da sua alçada Que é mais uma pesquisa geocientífica do processo Mas falando mesmo do ponto de vista de prevenção É possível, a gente está falando de Tocantins, estado do norte Mas tem uma ligação com o centro-oeste Onde o agronegócio também é a ponta de ferro da economia local É possível, isso que a Mariana pergunta Quanto à prevenção de efeitos climáticos Ou pelo menos amenizar os impactos disso? É, isso é uma discussão que é transversal Você vai precisar envolver Ministério de Agricultura, Ministério do Meio Ambiente Minas Energia Você tem aí uma série de interesses E o agronegócio, por exemplo, ali naquela região, como você bem falou É o que domina as tomadas de decisão Você tem ali produção de soja, por exemplo E é interessante porque é um contrassenso Você precisa de ter chuva para a produção agrícola Mas a produção agrícola, como é feita hoje Nessa larga extensão de monoculturas Não promove a manutenção daquele ciclo Que harmoniza uma bacia hidrográfica, como eu já coloquei Então você quer uma coisa que depende de outra Que essa coisa que você quer não alimenta Mas o interesse humano Aí eu teria que filosofar para responder isso Pode filosofar, é o que é o seu momento É o egoísmo É o egoísmo do ser humano A gente é imediatista A gente não consegue pensar além da nossa própria existência Eu falo quando a existência é o nosso tempo de vida Então você precisa conquistar aquilo que você colocou como objetivo de vida Independente se o teu filho ou teu neto vai ter a mesma oportunidade que você teve Em termos de exploração até dos recursos naturais Então se for responder de forma binária Eu digo que não tem jeito A gente só está indo para o buraco Porque seria radical, né? É complexo Porque depende de muita coisa Depende, como eu falei, é um assunto transversal Não é só vontade política Porque tem a questão dos interesses Dos interesses econômicos Das atividades econômicas Isso tem que estar convergindo Ela falou em COP28 A gente vai ter agora na Amazônia o COP30, né? Ano que vem Justamente numa área onde o índice de desmatamento é um dos mais altos do país Exato Estado do Pará Exato O fronteiro agrícola está avançando para cima da Amazônia A fumaça ainda veio para cá, né? Nessa época O que a gente viveu de fumaça aqui, gente O que a gente viveu de fumaça aqui Eu garanto que parte da família de quem estava provocando esses incêndios Estava sofrendo de intoxicação de fumaça também Porque eu não acredito que durante a fumaça Esses empresários colocaram as famílias lá em Miami Não, espera que a fumaça acabar Vocês vão para Miami e depois eu trago Até teriam condição de fazer isso Mas Aquilo que a gente vivenciou aqui em Manaus Eu nunca vi nada parecido Nada parecido Uma coisa interessante é Eu tenho muitos contatos de amigos que estudaram comigo Que fizeram doutorado comigo em São Paulo Estão morando no exterior Hoje morando na Europa Morando nos Estados Unidos E o assunto que reverberou Teve um mais recente Mas o assunto que reverberou foi Como pode Porque apesar de que existe uma discrepância Se a Amazônia é ou não é o pulmão do planeta Do ponto de vista científico O fato é E o que se vende lá fora é isso Como é que pode uma região com essa biodiversidade Ter sido colocada com a pior qualidade de ar do mundo Por 15, mais ou menos aí De 15 a 20 dias E a gente voltando a debater Efeitos climáticos Com o embrólio de uma rodovia Que já existe E aí, antes de passar o bastão para a Samira Vem a minha indagação Como filósofo também É possível você ter preservação ambiental sem progresso? Essa é a grande pergunta do capitalismo moderno Com certeza deve-se fazer essa pergunta Eu que moro no Amazonas Será que eu estou realmente... Eu tenho que ser impedido de trafegar Por via terrestre Em nome da preservação do meio ambiente Mas ao mesmo tempo sacrificando um princípio fundamental Que é o direito de ir e vir? Sim É... Uma ótima pergunta O que você acha, André? Assim, hoje existe essa polêmica toda da 319 Inclusive teve alguns cientistas aí Que falavam que a fumaça estava vindo da 319 Meu Deus, gente! A fumaça estava vindo da 319 Já era fruto já do debate da repavimentação da 319 Estava vindo tudo de lá, fumaça Eu falei, não acredito que eu estou ouvindo um negócio desse Mas aí a prova de que não era da 319 Foi passada por satélite Mostrando de onde estava vindo de verdade Que era do estado do Pará E aí a gente vem para esse debate Se a 319 sair Vai ter como ter essa fiscalização ambiental? Tem, existe E nós temos grandes exemplos para isso A 319, hoje, para ela sair Precisa ter um plano de gestão ambiental Esse plano de gestão ambiental Tem lá Construção de portais de entrada e saída São construção de dois portais Ali antes do Careiro Castanho Entre Manaquiri e o Careiro Castanho São portais de fiscalização de entrada e saída de veículos Então ali você vai fiscalizar Desde a questão de pessoas que estão saindo aqui do estado E entrando no estado Seja de maneira legal ou ilegal Ou tirando fauna ou flora Flora de uma maneira ilegal E outro portal Lá na Na BR-319 com a BR-230 Que elas se intercalam ali Ficam ali Se sobrepondo Quando chega em uma Itá Então vai ter dois portais ali Que vai garantir essa fiscalização Fora as unidades de conservação Que já existem na 319 Quando a gente fala de unidade de conservação Vocês A maioria da população não sabe Mas a pessoa não pode chegar lá E simplesmente construir uma casa Não pode chegar lá E simplesmente montar um pasto Porque se chegar lá A Polícia Federal vai lá e vai te prender Não pode Existe uma lei E existe ordem sobre isso E nesses trechos da 319 Que estão As pessoas que conhecem a 319 Sabem inclusive que nessa cerca Tem trecho lá que está alagado É um trecho que foi construído a 319 É alagado Uma região alagada Que passa 12 meses do ano Continua alagada Dificilmente seca aquela região ali São pequenos lagos que ficam ali Então assim Para ter algum tipo de construção A pessoa vai gastar muito e tudo mais Fora que não pode Devido ao que eu já falei Existem essas unidades de conservação Que a maioria é responsabilidade do Estado Poucas unidades de conservação São responsabilidade da União Então tem como ter essas garantias Inclusive esse Nos últimos meses Foi construído Também uma passagem de fauna Na 319 Onde os animais Passam por cima De uma área Que já existe em outras estadas No Brasil Essa passagem de fauna Que estudam Essa passagem de fauna Ao longo dos anos Porque a fauna Ela Ela cria uma rotina Na floresta Ela não passa Diferente de vários lugares Ela tem um local Que ela sempre passa E ali eles estudaram Ao longo desses últimos Seis anos A 319 Para que pudesse ser construído Essas passagens de fauna Na 319 Então essas garantias Elas existem Agora o governo Precisa dizer Da onde vem o dinheiro Para garantir isso E quem é que vai cuidar disso Porque não adianta nada Construir os portais Ter as unidades de conservação E o governo Lavar a mão Assim como o governo do Estado E os governos municipais também Como Manaus E os municípios Que estão à margem Da 319 Porque Manaus Não foge disso Porque Manaus Começa a 319 Em Manaus Boa Vamos colocar aqui Uma pergunta Lá da nossa correspondente Da TV Norte Acre Raira Lima Que eu acredito Que é para o André Santos Essa pergunta Vamos soltar aí Olá a todos Que estão acompanhando O programa Pensa Comigo Eu sou Raira Lima Responsável pelo jornalismo Da TV Norte Acre E no dia 1º de outubro O rio Acre Atingiu 1 metro e 37 centímetros Onde famílias ribeirinhas Passaram por dificuldades De locomoção E até mesmo Por problemas De abastecimento de água E medicamentos Nesta semana O rio atingiu A marca de 3 metros E 69 centímetros Com a normalização Do manancial Já é possível Observar a regularização Da rotina A minha pergunta É No período da estiagem Tem algum plano De contingência Para a região norte? Esta é a minha pergunta Do Pensa Comigo de hoje É o que você fala O CPRI tem um trabalho Com relação a isso Na verdade Esse ano Essa seca Ela foi coordenada Pela Casa Civil Então Semanalmente Haviam reuniões Onde nós Do Serviço Eológico do Brasil Participávamos Juntamente com a Agência Nacional De Águas DENIT Era bem transversal Tinha Representantes De vários ministérios Ligados a saúde Ligados a transporte Ligados a abastecimento Então Estava bem coordenado Isso A última Que eu participei Foi sexta-feira passada Essa semana Quem vai participar É um colega meu Na quinta-feira Amanhã Porque sexta é feriado Então Isso está acontecendo Com bastante frequência Até A gente está chamando De sala de crise Então Isso está sendo coordenado Pelo governo federal E tem ocorrido Como eu falei Esse evento extremo Ele chamou a atenção Para uma série de problemas Que a gente achava Que isso Não pudesse atingir Da forma como atingiu E aí Quando você se vê Na crise É onde você Aproveita a crise Para gerar soluções Então A gente observou Que realmente Está faltando Muito planejamento Para você antecipar Esse tipo De De Dano natural Provocado Pelos eventos extremos A gente já está chegando Ao fim Dessa edição Do Pensa Comigo E eu queria Pedir de vocês Uma reflexão Para quem está assistindo A gente sabe Que Muito Do que tem que ser feito Está na mão Do sistema Está ali No poder do sistema Mas o que a gente Pode fazer De forma individual Para que A gente consiga Pelo menos Ter uma mudança De consciência A partir da gente Da nossa própria atitude E aí eu queria Buscar de vocês Essa reflexão Cada um Conforme Reage aí No seu quadrado E pudesse falar Diretamente Com as pessoas Que estão assistindo A gente agora Vou começar aqui Com o André Marcílio Bom Queria muito Que as pessoas Pudessem Estudar a BR319 Saber da importância Da 319 E como é que ela está hoje Como eu falei A BR319 Hoje Está trazendo Uma boa parte Da logística Que vem pelo modal fluvial Devido a essa grande Seca que tem hoje Então essa reflexão Que eu trago É justamente O planejamento De como nós vamos ter Uma ligação terrestre Da 319 Com preservação Nós precisamos O que? Ter uma preservação Sim na 319 Já existe Com as unidades De conservação Os municípios Os estados E a União Precisam fazer Uma força tarefa De quando começar A repavimentação Da 319 Garantir A regularização Fundiária Daquelas regiões Principalmente Do sul do Amazonas Para que não haja Simplesmente O desmanche Dessas unidades De conservação E aí vem o papel Nosso Da sociedade Ajudar a fiscalizar Ajudar A fazer com que A rodovia Seja uma rodovia De excelência Para a nossa região E também De importância Nós Amigos e defensores Da 319 Ao longo desse tempo Temos feito Diversas Conscientizações Nós vamos ali Desde o porto Do Ceasa Até o rio Igapóçu Que passa ali Pela 319 Fazendo Conscientização Ambiental De não jogar lixo Porque tem muita Tem muita gente Que passa pelos carros Ônibus Caminhões Carretas Para não jogar lixo Na estrada Para não jogar lixo No rio Porque isso influencia Como o nosso especialista Falou Então assim A gente tem feito Um trabalho também De concertização E eu acho que cada um Tem condições De fazer o seu papel Dentro do seu quadrado Da sua importância Por mais que você Não tenha a caneta Na mão Para poder resolver A gente tem o poder De reclamar De pedir E de cobrar Como nós temos feito Ao longo desses anos Com o caso da 319 É o que nós vamos fazer E continuar fazendo E não arredando Nenhum milímetro Sequer Para ter essa BR 319 Perfeito André André Santos É Eu até gostaria De me solidarizar Com a luta Aí do André Do meu xará Eu sou partidário Da 319 Não Não Penso que Essas questões Colocadas Em termos ambientais São tão Relevantes agora Porque Como você disse Ela já existe Ela já funciona Seria na verdade Agora Colocar Um uso Mais adequado Dela Porque Ela já funciona Então é Investir Para que Ela funcione Da melhor maneira Tanto Cumprindo O papel dela Como transporte Como meio logístico Também Respeitando As questões ambientais As questões de segurança As questões dos povos originários E tudo que está atrelado Acho que isso tem que ser respeitado Tem que ser colocado Sim Como Como Discussão Mas Ela já está posta Ela já existe Então realmente Acho importante A gente Não ficar preso Só no modal Logístico Que aí numa crise Dessa A gente fica vulnerável Como já ocorreu Na cheia De 2014 Foi montada Uma sala de crise E o Acre E o Acre ficou isolado Não sei se vocês lembram Por conta Que alagou E cobriu As estradas De acesso ao Acre E foi bem complexo As forças armadas Tiveram que intervir E levar Utilizar Aeronaves Para abastecer O estado do Acre Enfim Essas questões de logística Que o norte Ainda carece muito Não é só Manaus Não é só Porto Velho Acho que o norte Em si Ainda precisa Por exemplo Eu estava conversando Com ele antes A questão das ferrovias O Brasil precisa Investir mais Em ferrovias Acho que é um modal Interessante Que os países Mais envolvidos Do mundo Já utilizam Então Acho que como Reflexão Para isso Acho que é A gente entender Que a nossa existência Ela não é Não é única E ela Não é É pequena Perto da existência Do planeta Então a gente precisa Realmente refletir E fazer o nosso papel E eu acho que O povo brasileiro Em geral Ainda é muito Imaturo Que a gente sempre Espera do político Espera de alguém Espera E esquece De fazer A sua A sua parte Pode ser pequena Pode ser grande Mas é importante Está dentro de um Quebra-cabeça Perfeito Senhores Muito obrigada Viu Pela participação de vocês Professor Davidson Também muito obrigada Na próxima semana A gente está de volta Aqui com você Tá bom Então continue aí Assistindo a nossa Programação E semana que vem A gente volta Com outro tema E com toda a região Norte presente Aqui no Grupo Norte De comunicação Muito obrigada Até semana que vem Tchau, tchau Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau Música Tchau, tchau